A gente nunca falou tanto sobre experiência como se fala hoje, né? Qual é o nível experiencial que você quer trazer? Como que você quer que esse ambiente seja recordado? E aí, para ele ser recordado, ele virou um lugar, né? Então, como que nós vamos promover isso? Como que tem que ser a casa do Lutz e da esposa dele para que, de fato, ele assim, cara, esse aqui é o nosso ninho, é aqui que nós nos entregamos, né? Porque a nossa casa, existe um conceito, né, que na literatura a gente chama de first place, second place e third place. O first place é justamente o lugar, ou seja, o primeiro lugar é justamente onde nós habitamos. Porque é ali onde você mais deposita a sua identidade e os seus valores emocionais, né? Quando um dia está dando tudo errado, para onde você quer ir? Para casa, né? Poxa, não estou nada bem, você quer ir para casa. Uma pessoa está, sei lá, está hospitalizada, ela está louca para ir para casa, né? Porque lá é onde está toda a valoração emocional de quem é você. É a sua vida, com as suas coisas, do seu jeito, né? Tudo que representa você está lá, né? Então, é construir isso. Como que você constrói isso para uma família efetivamente? O recorte pandêmico, Lutz, ele deixou isso muito claro para as pessoas. Quando chegou a pandemia, nós tivemos aí um confinamento compulsório, né? Fomos obrigados a ficar em casa. Muitas pessoas, nesse momento, descobriram que a casa que elas moravam não as atendia. Porque até então você usava a sua casa quase que de forma social. Porque você dormia, tomava o café da manhã, passava o dia inteiro na rua, e aí você voltava só de novo para comer e dormir. Então, você usava a sua casa meio que socialmente. Quando chegou a pandemia, você foi obrigado a usar todos os milímetros quadrados da sua casa. E aí você foi percebendo que essa casa, de fato, não representava... A minha identidade não está aqui, eu não pertenço a isso. Me sinto confortável aqui, né? Exatamente isso. Coisas que antes não eram tão perceptíveis, né? E isso, se a gente for tirar um extrato positivo disso, né? Fez com que nós nos tornássemos muito mais seletivos na relação com os espaços que nós vamos escolher para ter. Então, hoje, você busca espacialidades que, de fato, vão te entregar algo muito positivo. Do contrário, eu vou para outro lado. Quando a gente começa a falar, por exemplo, de uma relação comercial, e aqui não necessariamente o retail design, o design de varejo, né? A arquitetura comercial, mas uma relação comercial em si. Hoje, grandes marcas já entenderam que não existe o conceito do chamado cliente fidelizado. Não existe cliente fidelizado. O que existe é um cliente satisfeito. Enquanto você estiver satisfeito com as experiências, você retorna a elas. Elas têm um valor emocional para você. E aí você fica na recorrência, né? A minha experiência é boa, então eu quero continuar tendo essa experiência. E aí a gente pode trazer um pouquinho para o link da neurociência de novo, quando a gente gera a partir disso, que é chamado de relação dopaminérgica, né? Dopamina, o neurotransmissor que está intimamente relacionado com a minha previsibilidade de uma satisfação futura, de uma recompensa futura. Toda vez que eu tenho essa previsibilidade, eu tenho uma relação, entre aspas, dopaminérgica aqui acontecendo. Enquanto essa entrega estiver ocorrendo, eu sou recorrente a isso. A hora que isso não acontece mais, não existe a fidelização. Eu não vou continuar aqui, eu vou migrar para outra relação. Não vou trazer nomes aqui, mas, por exemplo, se a gente pegarmos aí, por exemplo, gigantes da tecnologia, né? Você compra o telefone X, daqui a pouquinho sai o telefone X, não sei o quê, depois o X, tudo da mesma marca, né? Não vou falar nomes aqui. Mas aí você vai lá e você fica recomprando a mesma coisa. É um telefone. Ele está ali, ele funciona, mas saiu o novo, você quer o novo. Aí saiu o novo, você quer o novo. Saiu o novo, você quer o novo. Porque as experiências que vem trazendo são cada vez maiores e satisfatórias. Isso é uma relação dopaminérgica. Eu já tenho, mas eu vou comprar o novo. Agora saiu o outro novo. Não, eu vou comprar o outro novo. Aí agora saiu o tablet que é melhor do que o meu. Mas é o mesmo, basicamente faz as mesmas. Claro, tecnologias mudam, enfim, mas no frigir dos ovos... É quase a mesma coisa, né? Você só está renovando essa relação dopaminérgica. E você fica com aquela sensação assim, não, mas se eu não for, eu estou perdendo de alguma forma. E claro que comercialmente, de fato, isso começa a acontecer, né? Porque se a gente começar a reparar, de novo, não vou citar nomes, toda vez que sai uma versão nova, por exemplo, de um aparelho de telefone, junto com ela saem duas, três, quatro atualizações de sistema operacional. Essas atualizações, elas são para o novo, que faz com que o velho, ao ser atualizado, ele comece a ficar mais lento. Porque o processo é feito para o novo e não para o velho. E aí você fica com duplamente, né? O outro é melhor ou mais interessante porque é novo, e o meu está deixando de funcionar. Interessante isso, né? Então você vai fazendo isso. Essas relações dopaminérgicas, elas estão intimamente ligadas a tudo que nós convivemos. Só que comercialmente, isso é muito forte. Então, por exemplo, se a gente pegar a rede social, também não vou citar nomes, né? Eu também não sei até onde pode, não pode citar nomes. Não pode falar o que quiser. Ah, pode falar, então tá. Vamos lá, se você pegar o Instagram, né? Por que que o Instagram colocou lá, além do algoritmo que fica nos lendo e nos interpretando, por que que entrou a chamada rolagem infinita? Porque é uma relação dopaminérgica, né? Então você, o algoritmo, ele identifica aonde você pausa mais, aonde você pausou mais é porque você gostou. Ou seja, você ficou ali na tela, né? Se você clicar, der like, comentar, ele entende que foi mais potencializado ainda. Ele vai lá e busca tudo que tem a ver com aquilo e vai colocando na rolagem automática. A minha rolagem automática, infinita, não tem nada a ver com a sua. Absolutamente nada. É porque ele vai me mostrando cada vez mais e mais coisas que eu quero ver. E aí, cada vez que eu passo o dedo na tela, eu estou dando uma relação comportamental de uma relação dopaminérgica. Ou seja, eu quero ver mais disso, eu quero mais disso, eu gostei disso, eu quero mais, eu quero mais. E o próximo vai ser muito parecido com o anterior e assim vai. Só que na minha relação dopaminérgica, eu fico sempre assim, não, vai vir uma coisa muito legal, vai vir uma coisa muito legal. E aí, quando eu vejo, eu me isolei do mundo aqui e estou no mundo lá de dentro, né? Isso é um aspecto comercial, né? A rede social faz isso para viver. Mas a gente tem que identificar aqui que tem um aspecto saúde humana, né? E até mesmo se a gente for para uma linha da psique, quando você começa a entrar numa rede social que só mostra o que você quer ver, você começa a ter um isolamento não saudável do mundo. E não é um isolamento de reclusão, né? Tipo, ah, socialmente eu não vou mais conviver com o mundo porque eu quero estar aqui. E isso ocorre também. Mas a gente tem um outro fator que é o seguinte. Vamos supor que tudo que eu gosto de ver são carros de luxo, mega viagens, porque a rede social, tudo que está ali é editado. É uma edição plena para o que está lá. Essa nossa entrevista aqui vai rolar em números recortes. É uma edição, né? Você vai fazer os drops lá e tal. Então, a partir daquele momento, como o algoritmo só me mostra o que eu quero ver, eu fico com aquelas, mas peraí, todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, todo mundo tem um super carro, todo mundo mora em uma super casa, todo mundo faz uma super viagem, pô, a minha vida é uma M, né? E aí você começa a ter um adoecimento. E aí fica um ciclo, né? Porque já que a minha vida aqui fora real não é tão boa assim, deixa eu voltar lá para dentro que é mais confortável? E aí eu vou indo. E isso pode ser não apenas na rede social, pode ser no mundo dos games e por aí afora. É uma bola de neve, né? Porque lá você é quem você quer ser, né? Você diz o que você quer dizer, você expressa o que você quer expressar. Então, você pega dentro do Twitter, o povo se mata dentro do Twitter, né? Então, porque agora na vida real, às vezes a pessoa é super polida, super tranquila, assim, mas lá é como se fosse o fluxo, né? Vamos usar aqui como válvula de escape. É que não tem... Acho que deve ter a ver com dopamina também, porque não tem consequência, né? Real. É, e aí... Uma pessoa ser mal educada, por exemplo, num comentário de internet. Né? A vida real tem, né? Exato, porque lá você bloqueia e deu, né? Na vida real você pode tomar um soco, né? Então tem esses processos. Mas claro, de novo, né? Sempre friso, não sou neurocientista, mas isso são coisas que a gente está vendo acontecer, né? Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!